Fala amigos da Horta Orgânica, tudo bem com vocês? Meu nome é Jones Calisto, eu sou especialista em hortas orgânicas e em hortas urbanas e sou professor do curso HortaOrganica.com que eu vou deixar o link aqui embaixo pra você E aí vamos lá pra alguns que você pode comprar Farinha de ossos Deixa eu pegar aqui pra mostrar aqui Essa farinha de ossos aqui Ela tá misturada Ela tá misturada Mas a farinha de ossos é também muito importante de você colocar na sua horta Ela geralmente atrás dela Nessa embalagenzinha que vem com ela Eles explicam a dosagem Então um exemplo de dosagem que eles dão aqui Se você vai fazer em cobertura O que é a cobertura? Depois que você já tá com ele plantado Você faz uma cobertura por cima Você joga por cima ele E ele tem aqui Esse lado é chá E esse lado é sopa Então ele vai dizer pra você assim Olha, se você tiver Pra cada metro quadrado É importante você colocar 20 colheres de sopa Em torno de 300 gramas Desse aqui Tá? Essas embalagens são embalagens de 1 quilo eu acho Vamos ver É, 1 quilo Então ó Farinha de ossos Tá? Essa aqui ela tá misturada com torta de mamona Mas basicamente Tá vendo essa poeirinha? Isso aí é dela Tá? Essa farinha de ossos também Jones, ai não sei que adubação que eu vou usar Olha só quanta coisa a gente tá vendo E tudo isso aqui é orgânico, gente Torta de mamona Que é aquele da mamon... Do mamon... Do mamoeiro Mamoneiro Não sei como é que é A torta de mamona Vocês vão ver que ela já tem uma... Torta de mamona Ó Ela tem essas cascas, ó Esses pedaços Que são coisas que vêm da mamona Aquela mamona Aquela bolinha da mamona Aquilo dali Você corta aquilo dali Eu já vi duas maneiras de preparar ele, tá? No sol Você deixa ele umas duas semanas no sol Ele secando bem Ele tirando Porque depois ele sai do pé Deixa ele no sol Bem Depois que ele seca bem Você tritura, quebra, bate Deixa ele bem Vai virar essa farinha aqui Tá? Que nós chamamos de torta de mamona Já vi uma outra maneira de fazer Que é eles colocando no forno Deixa ela meio que dar uma torrada Que nem faz com o café E depois tritura ele Assim, tá? Então Tá aqui Torta de mamona Também é uma adubação orgânica Pra você usar E esse daqui eu não conhecia E usei E vou te dizer que eu Achei bem bom Calcário de conchas, tá? Esse aqui é um fertilizante mineral Ou seja, ele é um fertilizante Que vem da... De minério De pedra Como tem o pó de rocha Que você pode usar também Então todas essas Essa daqui também Eu uso Eu usei ela É... Por cima do solo, tá? Gente É muito importante Vocês conhecerem essas adubações Porque senão daqui a pouco Vocês vão cair na roubada De comprar um negócio Que não é orgânico E jogar em cima da horta, tá? Então essa adubação orgânica Ela é muito Muito importante Porque ela vai ajudar Suas plantas A ter todos A terem todos esses nutrientes A ter todas essas Essas propriedades Que são importantes, tá? Então pra isso A gente precisa fazer o que? A gente precisa fazer Essa adubação A cada 15 dias A cada 30 dias Vai depender de como Que você fez o seu substrato Quando você Deixa ele muito rico Em adubação Aí você pode esperar Mais um mês Pra você fazer Uma nova adubação, tá? Se você não faz isso Se você faz um substrato Botou Ou tinha pouca coisa Aí a cada 15 dias Você pode fazer Uma adubação O que que é importante Você fazer, Jones? Aí qual que eu ponho? Né? Então é importante A gente pensar o seguinte Bom, se eu respeitar O processo do NPK Né? Se eu pensar Que a planta Tem que ter nitrogênio Tem que ter fósforo E tem que ter potássio Então Eu tenho que tentar Fazer uma mistura Desses três Né? Então é importante A gente pensar Nisso Então eu vou usar Daí esterco de aves Eu vou usar É... Cinza Eu vou usar Torta de mamona Eu vou usar Borra de café Eu posso fazer Uma mistura Disso E colocar lá Por cima da horta Que isso vai nos ajudar Sempre, tá? Vocês Mas eu queria que vocês Tivessem um pouco De conhecimento De quanta coisa orgânica A gente pode usar Tá bom? Um grande abraço A todos Até a próxima aula Tchau 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 Tchau